Meus amores, hoje eu vou te mostrar como preparar essa massa maravilhosa de panqueca com cenoura. Olha que perfeição pra você fazer aí. Pra aquela criançada que não gosta de cenoura, comer cenoura em forma de panqueca vai ser a melhor coisa, hein? Eu sou a Tata Medeiros, vem comigo que eu vou te mostrar como preparar essa receita. Então, no liquidificador eu coloco meia xícara de cenoura já picadinha e crua, dois ovos, também acrescento uma xícara de 240ml de água, eu tô usando água em temperatura ambiente mesmo, tempero com meia colher de café de sal, meia colher de café de cúrcuma e também meia colher de cafezinho de azeite. Deixo batendo até que a cenoura esteja completamente triturada e moída e fique um líquido homogêneo. Chegou nesse ponto, eu já posso acrescentar uma xícara de amido de milho. Já vai me contando aqui se você gosta de panqueca e se você já tinha visto falar em massa de panqueca de cenoura, gente. É simplesmente maravilhosa. Ficou uma massa homogênea, ela fica uma massa bem líquida, com o fogo ainda desligado, passo um pouco de azeite na frigideira, ligo em fogo bem baixinho e aí é só colocar a massa aqui, ó. Não tenha pressa pra preparar a sua panqueca. Faça devagarzinho que vai dar super certo. Ó, você vê que ela vai ficando, vai secando na verdade, da ponta pros meios. Então, ainda não é momento de mexer nessa massa pra evitar que quebre, porque a cenoura é mais densa um pouquinho. Então, tem que esperar essa borda ficar bem amarelinha. Essa parte que ainda tá esbranquiçada, ela vai ficar bem mais laranja, já voltando pra amarelo, pra depois a gente mexer com a colher na borda e virar essa massa. Por isso é importante de trabalhar com o fogo bem baixo também. Ó, agora que a parte do meio já ficou mais laranjinha, a borda já tá bem amarela, agora sim a gente pode fazer isso aqui, ó. Ó, tá vendo que ela já tá soltinha? Aí temos segurança de virar a nossa massa e deixar fritar do outro lado. E quando for fritar, dá uma chacoalhada no liquidificador, pra evitar que a cenoura fique lá no fundo. Porque a gente não deve coar, né? Senão vai perder a cenoura todinha. Massa bem pequenininha, só pra ver se fica do outro lado. Fazendo que ela não quer, tá vendo? Ó, maravilhosa? E aí é só pegar e colocando aqui no prato. Essa massa, olha a perfeição, gente. Fica simplesmente espetacular. Aqui hoje eu vou rechear com um pouco de queijo mussarela e também carne moída. E é só enrolar desse jeitinho aqui a parte da dobra final. Ela vai ficar voltada meio que pra cima e pro lado ao mesmo tempo. Na hora de colocar na forma ou na travessa, ela vai ficar voltada sempre pro canto e as outras vai vir apoiando. Sempre vai ficar fechadinha desse jeitinho, ó. Se você quiser congelar, você pode congelar desse jeito aqui. Cobre com plástico filme ou se a sua travessa tiver tampa, tampa, deixa no congelador e a hora que você for servir, é só jogar o queijo molho por cima e levar pro forno pra assar ou pro micro-ondas também. Ela não pode ser congelada aberta, porque senão ela quebra. Só enrolada e já recheada. Por cima eu vou jogar um molho de tomate já temperadinho, um pouco de queijo mussarela também. E essa boniteza vai pro forno agora por 15 minutos. Olha que gostosura! Se tá dando água na boca, compartilha esse vídeo, prepare por aí, porque eu vou ficar me deliciando até acabar. E se gostou, me siga para continuar recebendo mais receitas. Tchau!